Três livros que podem mudar a sua vida. Lembrando que o hábito da leitura é um hábito muito bom e as pessoas ricas têm o hábito de leitura. Então procure incluir esse hábito na sua vida, leia um pouco todos os dias. E hoje nós temos uma facilidade, se você não quiser ler, você pode ouvir. Temos audiobooks e eu indico aí o canal Super Livros, um canal aí que tem livros interessantes. Eu vou deixar aqui embaixo os links dos livros, dos áudios livros que eu vou falar neste vídeo aqui. Nós vamos falar de três livros que têm o potencial de mudar a sua vida, fazer com que você ganhe dinheiro. Vamos lá então, os primeiros livros que você deve ler, deve ouvir. E um dia você consegue fazer uma leitura, ouvir um audiolivro. Muito bacana isso aí. Você pode colocar um fone de ouvido, deixar lá na mesa e ir trabalhando e ouvindo. Vamos lá, o primeiro livro que eu separei para vocês aqui é Os Segredos da Mente Milionária. Alguns pontos de destaque que eu separei neste livro aqui. O que você pode aprender com Os Segredos da Mente Milionária? É um livro muito falado aí para a atualidade, para quem quer investir, para quem quer ter riqueza, para quem quer ter uma vida melhor. Ele fala sobre o seguinte, os hábitos das pessoas ricas. É simples, gente. Se você olhar hábitos de pessoas ricas e seguir aqueles hábitos, você tem grande potencial de transformar a sua vida. Se você começa a entender como uma pessoa rica pensa e você começa a pensar igual, a chance de você atingir algo melhor é muito bom. A partir do momento que eu comecei a incorporar isso na minha vida, ter esses hábitos de pessoas ricas, minha vida mudou e eu quero que a sua vida mude. Então, conheça os hábitos de pessoas ricas, saiba o que elas fazem e faça a mesma coisa. A chance de você melhorar de vida é de 100%. Pelo menos a minha vida mudou. Eles têm o hábito de poupar e investir. Não importa quanto que você ganha. Se você ganha apenas mil reais ou dois mil reais, não importa a quantidade de dinheiro, mas sim o hábito. Se você tiver o hábito de souber controlar aquela pequena quantidade, quando você tiver uma quantidade maior, você também saberá controlar. Se você consegue economizar 10% de mil reais, quando você tiver 10 mil reais ou 5 mil reais, você vai guardar também 10% e depois investir. Outro hábito aqui, investir em ativos. A maioria dos ricos tem muitos ativos. Geralmente, eles têm em torno de 7 fontes de renda. São ativos, dinheiro entrando na vida deles, sem eles precisarem trabalhar, sem se preocupar. Então, crie o hábito de comprar ativos. Trabalhe naquilo que você gosta e naquilo que você conhece. Se você quer abrir uma loja, quer abrir uma padaria, uma pizzaria, e você não conhece o negócio, o ideal é você entender primeiro, estudar primeiro, para não quebrar a cara. Veja quem já tem padaria, quem já tem uma pizzaria há 5 anos, converse com essa pessoa, veja as dificuldades dela, não vá querer abrir uma borracharia, uma padaria, uma pizzaria sem conhecer o negócio. Você precisa conhecer o negócio. Pense em escala e pense em resolver problemas. Sempre escala. Quanto mais você escalar, mais dinheiro você ganha. Então, esse aqui é o primeiro livro, essas são as primeiras dicas. Vamos para o segundo livro. O segundo livro, também um ótimo livro, escrito por Napoleão Hill. Ele faz aqui algumas coisas, algumas dicas para você aqui enriquecer. O nome do livro é Quem Convence e Enriquece. Quem Convence e Enriquece. Um livro muito bom para quem é vendedor. Se você não conseguir convencer ninguém, você não vai vender nada. E quando eu digo vender, é em qualquer área. Quando você vai procurar um emprego, você tem que convencer o empregador de que você é um ótimo empregado, que ele precisa te contratar. Todos os dias a gente está vendendo algo, a gente está convencendo alguém de alguma coisa. Eu, neste vídeo, estou te convencendo que o conteúdo é bom, que vai agregar valor à sua vida, que você vai ter uma vida melhor. Se eu não conseguir convencer você de que este conteúdo é bom e vai agregar valor à sua vida, você vai sair do vídeo e vai para outro. Então, eu estou te convencendo de que o conteúdo é bom. Eu preciso fazer isso. Eu estou usando técnicas, técnicas dos livros que eu já li, de tudo que eu fiz. Eu estou compartilhando conhecimento gratuito para você. E se você quiser algo mais profundo, algo pago, algo melhor, eu vou deixar o link do curso Como Investir. Ele está aqui embaixo, primeiro link, corre lá, que daí é um tratamento VIP, no grupo VIP, coisa especial. Acabei de te dar uma dica aqui, gente. É valiosíssimo. Vamos lá. Aumente sua autoconfiança. Você tem que ter autoconfiança para convencer alguém, não importa no que seja. Dois. Domine seus poderes mentais ocultos. Você não sabe o poder que a mente tem. Se você visualiza alguma coisa, se você tem foco, a chance de você conseguir aquilo é muito grande. Você precisa insistir para realizar os seus sonhos, mentalidades sobre aonde você quer chegar. Mais um aqui. Cultive o seu gosto pelo sucesso. Gente, é muito bom ter sucesso, é muito bom ter dinheiro. É errado você pensar que quem tem dinheiro é mal, que dinheiro é ruim. Tenha o hábito de se sentir confortável em ajudar as pessoas e cobrar por isso e receber dinheiro por isso. Esse hábito é importantíssimo. Desenvolva estratégicas comprovadas para ganhar dinheiro. Quer montar um negócio? Excelente. É aí que você vai ganhar dinheiro. Os investimentos vão potencializar os seus ganhos, mas você tem que ter a estratégia. Veja o que alguém do teu negócio ou do teu ramo está fazendo. Veja o seu concorrente, veja o que ele está fazendo e faça algo melhor do que o seu concorrente. Assim, a chance de você ter sucesso é muito maior. Aprenda aí sempre. Tenha sucesso sempre. Estude sempre. Este foi o segundo livro. Agora a gente vai para o terceiro livro. O terceiro livro, despreze o nome, porque tem gente que não vai gostar do nome, mas vale muito a pena. O livro é Mais Esperto Que o Diabo. Todos esses livros, o link está aqui embaixo, é gratuito. Corre lá para escutar o áudio livre lá no canal Super Livros. Mais Esperto Que o Diabo é uma conversa franca do Napoleão Rio com o Diabo. Ele conseguiu fazer com que o Diabo falasse a verdade para tudo aquilo que ele perguntava. Olha só que maravilha. E ele faz as seguintes perguntas. Quem é o Diabo? Ele vai responder quem ele é. Você já tem uma noção de quem ele seja? Ele é algo dentro da nossa mente. No livro você vai entender que ele está na nossa mente. É algo que a gente cria, alimenta e a gente tem mecanismos para se dar bem entendendo a estratégia que ele usa. Onde ele habita? Já respondi. Na nossa mente. Quais as principais armas mentais que ele utiliza? Principalmente o medo. A gente vive numa era de medo. No ano passado o medo estava em todas as casas. O medo de morrer. O medo de uma pandemia. As notícias mostrando gente sendo enterrada. Gente entubada. Gente sem respirar. O medo. A estratégia do medo é uma estratégia utilizada para o controle da sociedade. De que forma ele influencia a nossa vida? De que forma ele está para dentro da nossa vida? Pelo controle e pelo medo. Medo de morrer. Medo de ficar pobre. Medo de não ter onde morar. Medo de não ter onde comer. E como essa dominação influencia nossas atitudes? A gente com medo a gente se submete a coisas que a gente não queria. O medo de ficar pobre te faz submeter a um trabalho de que você não gosta. Ganhando pouco sem possibilidades de ter uma vida boa. E qual é então a visão do diabo sobre a energia sexual? O ser humano dispõe de muita energia em busca de sexo. Homens, mulheres estão sempre correndo atrás de sexo. Assistindo vídeos pornográficos. Isso daí é uma força também que te derruba. Que pode se tornar um vício. Assim como o vício da bebida. Vício do cigarro. Vício do sexo. Como buscar uma vida cheia de realizações? Valorização, felicidade e liberdade. É fugindo aí da manada. Fugindo desse sistema. Entendendo como as coisas funcionam. Gente, foi só uma palinha. Para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou encerrar por aqui. Lembrando que se você quiser, escute os livros aqui embaixo. De forma gratuita. Também tem o curso Como Investir. Onde eu falo um capítulo também de livros. Sou Peterson Siqueira. E te vejo no próximo vídeo.